Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 20 e 7. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 20 e 7. Se tem alguém sem Bíblia perto de você, pergunta para essa pessoa, cadê a sua Bíblia, meu irmão? Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 20 e 7. Quem achou, dá uma glória a Deus. Quem não achou, grita misericórdia. Quem está sem Bíblia, grita socorro. Pega essas almas, Deus. Então me ouve. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 27. Disse Jesus, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá, não vos perturbeis, nem vos acovardeis. Em algumas traduções diz, não vos perturbeis, nem vos atemorizes. Eu vou repetir e quero que você repita comigo, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá, não vos perturbeis, nem vos atemorizes. Palavra da salvação. Beija a sua Bíblia e aplauda a palavra de Deus. Vamos entender algumas coisas nesta noite. É muito comum nós ouvirmos dizer, ou talvez até nós mesmos falarmos a seguinte frase. Nossa, fulano roubou a minha paz. Quem já falou isso aí, levanta a mão. Ou então assim, nossa, aquela situação tirou a minha paz de espírito. Quem já falou isso, levanta a mão. Ou então quem já falou assim, nossa, aquela criatura tirou tanta minha paz que eu quase grudei no pescoço dela. Levanta a mão. Fala para quem está do seu lado, você é terrível, não é? É muito comum nós falarmos estes tipos de frases. Fulano roubou a minha paz. Tal situação tirou a minha paz. Ou então, tal situação roubou a minha paz de espírito e eu fiquei inquieto. Por quê? Porque infelizmente eu e você, nós condicionamos a nossa paz a coisas, a situações ou a pessoas. Por isso que esta é a paz que o mundo quer nos oferecer. Por isso que Jesus disse no Evangelho, eu vos dou a minha paz. Não como o mundo dá, mas a minha paz. Porque a paz que o mundo quer nos oferecer, ela é circunstancial. Ela é baseada em que tudo esteja bem. Então, se eu estou bem, se eu estou no emprego, se eu estou com dinheiro, se eu não estou em dívida, se eu não estou brigando com o marido. Se o maridão está uma bênção, se a maridona está legal, se os filhos estão tudo bem, eu estou em paz. Logo, qualquer coisa que saia do meu controle, ou qualquer coisa que não aconteça como eu quero. Eu, então, assumo para mim a seguinte condição. Eu perdi a minha paz. Quem está me entendendo, diga amém. Porém, o que eu e você precisamos entender nesta noite, o que eu peço em nome de Jesus, ao começar esta pregação. Que toda esta paz circunstancial. Que esta paz que eu e você somos acostumados a condicionar, caia por terra hoje em nome de Jesus. Que eu e você não saiamos daqui mais com essa paz do mundo. Que depende de coisas, que depende de pessoas, que depende de situações. Mas o que Jesus está prometendo para mim e para você nesta noite. Para nós que caminhamos no mundo novo. Para nós que estamos aqui toda semana. Para nós que caminhamos com Ele. Para nós que caminhamos na igreja. Para nós que seguimos os mandamentos. É uma paz que não depende de coisas. Não depende de situações. Não depende de circunstâncias. Mas uma paz que vem de dentro. E nada, 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 nem ninguém vai poder tirar. Amém? Pode aplaudir. Até porque vamos ser sinceros. Se eu e você dependermos das coisas externas. Para nós termos paz. Quando é que nós vamos ter paz? Nunca. Fala para quem está do seu lado. Nunca, criatura. Todo dia um abençoado vai andar na nossa frente sem dar seta. Todo dia um abençoado vai fechar a gente no trânsito. Não vai? Vai. Tem dia que o maridão vai estar daquele jeito. Não vai? Vai. Tem dia que a maridona também vai estar daquele jeito. Não vai? Vai. Tem dia que os filhos a gente fala. Ô menino abençoado. Não é? Eu sou pai, gente. Eu sei como é que é. Tem dia que nós vamos chegar no trabalho. Ali o chefe vai estar virado. Não vai? Vai. Tem dia que vai voltar cheque. Vai. Tem dia que vai bater o carro. Vai. Tem dia que vai ficar doente. Vai. Tem dia que nós vamos ficar desempregado. Vai. Porque você precisa entender uma coisa nesta noite. Isso é Bíblia. Jesus disse. No mundo tereis aflições. Coragem. Eu venci o mundo. O que eu e você precisamos entender é. Todo mundo já passou. Está passando. Ou vai passar. Por dificuldades. Por adversidades. Por sofrimentos. Todos nós. E isso é independente se você reza. Ou se você não reza. Isso é independente se você caminha no mundo novo. Ou se você não caminha no mundo novo. Deus não é assim. Espera aí. Hoje alguém vai bater o carro. Espera aí. Espera aí. Não, não, não. Esse aí não. Porque esse aí caminha no mundo novo. Bate aquele. Não, espera aí. Hoje vai voltar um cheque. Não. Desse aqui não. Porque ele está no mundo novo. Volta desse. Fala para quem está do seu lado. Deus não funciona assim. Então o que se espera de nós? Todos nós. Vamos passar por dificuldades? Vamos. Vamos passar por sofrimentos? Vamos. Vamos passar por adversidades? Vamos. Vamos passar por crise no casamento? Vamos. Os filhos vai dar trabalho? Vai. O povo vai fechar a gente no trânsito? Vai. O chefe vai irritar a gente? Vai. Mas uma certeza nós temos. Que nós podemos passar por tudo isso. Mas a nossa vitória já está declarada no final. Porque Jesus disse. No mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo. Pode aplaudir. Então o que eu e você precisamos tomar posse nesta noite? É desta paz que Jesus quer nos dar. Uma paz de quem, Eduardo? Uma paz que vem de dentro. O maridão está daquele jeito atacado. Não é? Você vem no mundo novo. Você reza. E chuva de graça. Pedimos a ti. Aí você chega em casa. Parece que aquele velho ditado. Aconteceu. Quanto mais você reza. Mais assombração aparece. Não é assim? A gente vem no mundo novo. A gente reza. A gente canta. A gente dança. Faz gestinho. E quando a gente chega em casa. Parece que o capeta chegou primeiro do que a gente. Não é? É. É assim. Isso acontece aqui também ou não? Não? Eu estava no exterior esses dias. Lá acontece isso. Mas o que é a paz interior? A paz interior é essa que eu e você saímos daqui. E tudo que pode acontecer lá fora. Nada vai nos abalar. Porque a nossa paz tem nome. Jesus. Ele disse. Eu vos dou a minha paz. É a paz que é dele. Esta paz tem o nome. Jesus Cristo. Bata no seu peito e diga. Eu quero. Eu tomo posse. Desta paz. Que tem o nome. Jesus. Eu tomo posse. Desta paz. Que tem o nome. Jesus. Então o que é isso? Quando você chegar em casa. Que você entrar na porta. O marido vai falar. Mas de novo. Isso são horas. Você fala assim. É meu bem. Mas isso não é hora de uma mulher chegar em casa. Você fala. É sim amor. Ele fala. Por quê? Você fala. Porque eu estava rezando por você. Eu não quero a sua oração. Fala. Mas eu te abençoo mesmo assim. Estou indo dormir. Boa noite. Eu estou em paz. Receba você também a paz. E ponto final. A paz que o Senhor quer nos dá. E o chefe já vem do nosso lado. E fala. Cadê o relatório que eu te pedi ontem? Você vai falar assim. Já vou terminar. Mas não terminou ainda. Você fala. Não. Vou terminar agora. E já te entrego. Mas vou te mandar embora. Você fala. Mesmo se eu ficar desempregado. Eu vou ficar em paz. Porque o Senhor é o Deus da minha vida. E nada vai me faltar. Quem entendeu isso? Paulo. Paulo quando ele vai escrevendo a sua carta aos Romanos. Capítulo 12. Versículo 8. Ele vai dizer assim. Porque eu estou certo. Que nem a vida. Nem a morte. Nem os anjos. Nem os principados. Nem as potestades. Nem o passado. Nem o presente. Nem o futuro. Nada vai nos separar do amor de Deus. Ou seja. Nada pode impedir de quem caminha com Deus a presença dele. Então pode tentar. Pode tentar. O inimigo vai tentar contra o seu casamento. Pode tentar. Vai tentar contra o seu filho. Pode tentar. Vai tentar contra a sua saúde. Pode tentar. Mas a nossa vitória tem o nome. Jesus Cristo. E quem está com Deus. Não há batalha perdida. Com certeza. Você já conheceu pessoas que quando está doente. Que você vai visitar. Esses dias. Eu fiquei dez dias no Paraguai em missão. E lá no Paraguai eu encontrei o seguinte relato. Pediram para que eu fosse orar por uma mulher. Ela estava com metástase no corpo inteiro. O câncer havia começado no fígado. E já havia tomado todo o corpo dela. E o pessoal. Eduardo você tem que ir lá visitar e orar por ela. Falei. Que que eu vou lá rezar gente. Que que eu vou orar por essa mulher. Está com metástase. Não. Mas você tem que ir. Eu falei. Tá bom. Eu vou. E eu cheguei lá na casa dela. Procurando palavras bonitas para falar. Porque a gente é assim. Não é? A gente é tonto. Não é? É tonto. Eu também sou. Eu fui procurar palavras bonitas para aquela mulher. Quando eu cheguei na casa daquela mulher. Ela falou. Que alegria te receber aqui Eduardo. E eu falei. Por quê? Ela falou. Sim. Porque eu posso estar doente. O meu corpo pode estar debilitado fisicamente. Mas a minha alma e o meu espírito está em paz. Porque eu sei em quem eu pus a minha confiança. E eu falei. Uau. Eu falei. Vamos fazer o seguinte. A senhora reza por mim. Porque eu vim rezar pela senhora. Mas é. Resumindo. Nós oramos. Nós choramos. Nós nos abraçamos. Porque você precisa entender. Quem caminha com Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei. Talvez eu esteja falando para você. Que está em crise no casamento. Talvez eu esteja falando para pessoas. Que estão aqui. Com crise. Com o marido. Com os filhos. E talvez o que estão falando lá fora no mundo. É desista. Não tem mais jeito. Não vale a pena. Talvez eu esteja pregando para pessoas. Nesta noite. Que estão com diagnóstico de doenças incuráveis. Talvez eu esteja pregando nesta noite. Para pessoas que estão nos acompanhando. Que estão fazendo quimioterapia. No leito de hospital. No UTI. Eu não sei aonde está chegando a minha voz. Mas o que eu quero dizer para você é. Permaneça em paz. Receba a paz. Essa paz. Essa paz que o mundo não dá. Essa paz que o mundo não consegue dar. Porque ela é circunstancial. Ela é efêmera. Mesmo que você não esteja entendendo. E você vai me dizer. Mas Eduardo. Eu não vejo mudança. Eduardo. Eu estou orando. Eu estou rezando. Eu estou jejuando. E parece que quanto mais eu rezo. Pior fica. Eu quero liberar sobre você esta palavra. Mesmo que você não veja. Mesmo que você não sinta. Mesmo que você não perceba. Deus está trabalhando a seu favor. Nós não temos um Deus inerte. Nós não temos um Deus ocioso. Ele trabalha onde a gente não vê. Ele trabalha em nós. Para depois trabalhar por nós. Você precisa entender. Tudo o que você está passando. É matéria-prima para a manifestação da glória de Deus na sua vida. Nenhuma lágrima vai ser esquecida. Nenhuma dor vai ser esquecida. Nenhum sofrimento vai ser esquecido. Porque nós temos o Yeshua. O santo dos santos. O príncipe da paz. Aquele que é o portador da paz. Receba a paz. Sobre a sua vida. Sobre os seus pensamentos. Sobre o seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Pode aplaudir. Eu preciso que você grave algumas coisas nesta noite. Repita comigo assim. Paz não é ausência de problemas. Ridículo. Qual que é? Paz não é ausência de? Bata no seu peito e diga. Paz não é ausência de problemas. Não. Ridículo. Bata no seu peito. Quero que está o tum-tum-tum. Bate aí, bate. Paz não é ausência de problemas. Você precisa gravar isso. Mesmo que o mundo estiver ao seu redor desmoronando. Você pode permanecer em paz. Segunda frase que eu quero que você grave nesta noite. Repita comigo. Paz é uma decisão. Paz é uma decisão. Paz é o quê? Uma decisão. Fala para quem está na direita e na esquerda. Paz é uma decisão. Paz é uma decisão. Ridículo. Tem gente que não abriu a boca. Qual foi as duas frases que eu pedi para você gravar? Qual que é a primeira? Primeira, paz não é. Segunda frase, paz é uma decisão. Paz é uma decisão. Você precisa entender. Paz não é simpatia de passar um novo com roupa branca. Paz não é você pular sete ondinhas no mar. Nem você ficar guardando semente de Romã dentro da carteira. Que apodrece e fede. A paz tem o nome. Jesus Cristo. Ele é a paz. Paz é uma decisão. É todo dia eu decidir estar em paz. É decisão? É. Eu sou colérico. Tem algum colérico aí? Levanta a mão. Tem? Pode levantar a mão. Não precisa ter medo, não. Colérico é um temperamento. O colérico ele não pensa para responder. É ou não é? Tomou, bateu, levou. Isso é colérico. O colérico é aquele que ele é ansioso. Ele quer tudo para ontem. O colérico ele tem que ter tudo programado, planejado. Eu, nos últimos 30 dias, eu acho que eu fiquei 3 dias na minha casa. Chego, saio. Chego, troco de mala, saio. Chego, troco de mala, saio. Voo sendo cancelado, missão sendo alterado. Imagina para mim, exercer a paz dentro disso. É difícil? Sim. Mas a paz é um exercício. E uma decisão. Então, todo dia, Senhor, eu tomo posse da tua paz. Eu decido a tua paz. Ah, mas eu sou colérico, Eduardo. Mandou e eu falo mesmo. Não, isso não é temperamento. Porque o temperamento vem da cabeça. Quem controla os nossos emocionais somos nós. O meu emocional não pode me controlar. Então, mesmo eu sendo colérico, eu penso para responder. Sabe aquele velho ditado, conta até 10? Conta até 10. Se for preciso, até 50, até mil, não sei. Mas a paz é uma decisão. E eu não posso permitir com que nada e nem ninguém roube a minha paz. Me fechou no trânsito. Vai em paz, abençoado. Eita glória. Virou na minha frente e não deu certo. Oh! Abençoado. O filho está daquele jeito. Deus te abençoe. Viu, meu filho? O anjinho do papai. O marido vai falar, de novo vai para a igreja. Fala, aham. A esposa chegou do trabalho. A esposa com aquele bico desse tamanho, aquela tromba. Sabe? E não fala o que foi. O que foi, amor? Nada não. Você não sabe. Porque mulher é assim, né? Fique em paz. A paz é uma decisão. Terceira coisa que eu quero que você grave nesta noite. Repita comigo. Paz é um exercício. Paz é um exercício. A paz é um exercício. E Paulo vai dizer. Naquilo que depender de vós. Façais tudo. Para manter-se em paz com os outros. Talvez uma das coisas mais difíceis da paz. Que eu e você precisamos entender. A paz. Nem sempre. Ela é ocasionada pela ausência de conflitos. Para que a gente às vezes tenha paz. Nós precisamos fazer os enfrentamentos que nós precisamos. Parar de querer. Com que os outros resolvam. Os nossos problemas. Às vezes para que a gente tenha paz no casamento. Nós vamos ter que catar o maridão. E falar bem. Vem cá. Senta aqui, nego. Tal situação não está legal. Vamos resolver. Sem ofensas. Sem julgamentos. Sem viver de passado. Mas a gente vai ter que sentar e conversar. Para que a gente então possa a paz. Voltar a reinar no seu casamento. Eu através do meu Instagram. Eu acompanho mais de 300 casais. E como temos dificuldade em conversar. Em dialogar. E as vezes a mulher pede para mim. Eduardo fala com o meu marido. Eu falo criatura. Se você que mora aí não fala. Eu vou falar. A gente quer ter paz. Mas a gente não quer pagar o preço desta paz. Para que a gente tenha paz com os filhos. Então eles vão ter que chamar os filhos e falar. Filho, senta aqui. O que você está fazendo não está deixando o papai feliz. Toda a atitude sua não deixa o papai ilegal. Vamos resolver. Porém. Você também tem que estar preparado para uma coisa. Porque o diálogo. Ele é composto de você falar. Mas também é de você ouvir. Então esteja preparado para ouvir. Se for necessário chorar. Chore. Se for necessário fazer os enfrentamentos. Confrontamentos. Faça. Mas que a paz reine no seu coração. Quando eu entendi. Isso na minha vida. Como foi necessário fazer os enfrentamentos. E os confrontamentos que eu precisava. Dói. Dói. Mas é preciso. Para que a gente tenha paz conosco. Paz com os outros. Paz no trabalho. Nos relacionamentos. Porque é uma decisão. E ela é um exercício. Fala para quem está do seu lado. A paz é um exercício. Mas Eduardo. Isso é o falar e piorar. Precisamos fazer. Lá na nossa comunidade. Há dez anos caminhando lá. Quantas vezes a gente tem que fazer. Chamar os irmãos. E conversar abertamente. Pedir perdão. Perdoar. Para que a paz volte a reinar. Não tem como a gente ter paz na nossa casa. Se marido não conversa com a esposa. Se a esposa não conversa com o marido. Não tem como nós termos paz na nossa casa. Com os filhos. Se os pais não conversam com os filhos. E se os filhos não conversam com os pais. Não tem como a gente ter paz no nosso trabalho. Se você não falar o que te incomoda. É preciso a gente falar. Dialogar. Para que então a paz reine. Porque a paz é uma decisão. E você precisa entender isso. Para que a gente possa rezar. Orar. Mas Eduardo. Como é que eu vou manter esta paz em todos os tempos. É uma decisão querida. É uma decisão querida. É fácil. Não. Mas é possível. No mundo. Tereis. Aflições. Coragem. Eu. Venci. O mundo. Mas Eduardo. Parece que na minha casa. Tudo lá para um pé de guerra. Não se pode falar nada. Que lá vira uma guerra. Vira uma briga. Vira uma discórdia. Vira uma discussão. Seja bem-vindo querida. Seja bem-vindo. Se você está aqui nesta noite. Eu quero dizer para você. Deus está levantando você. Para ser o portador desta paz. Na sua casa. No seu trabalho. Nas seus estudos. Esteja você aonde estiver. Você precisa ser o portador desta paz. Ah Eduardo. Mas eu não tenho condições. Não é por você. Peça ajuda do alto. Mas Eduardo. Eu não sei me calar. Peça para o Espírito Santo. Botar dose na sua língua. A palavra vai dizer. Aonde a luz chega. As trevas vão embora. Em nome de Jesus. O que o Senhor colocava no meu coração nesta tarde. Enquanto eu rezava para daqui nesta noite. Baseado nesse tema. Que foi daqui para mim. Saiu aqui da interseção do mundo novo. Enquanto eu rezava. Presta pregação. O que Deus colocava no meu coração. É que ele. É o que eu precisava vir nesta noite. Ali está. Agentes. Promotores. Da paz. Em um mundo em que a gente vê tanta guerra. Em um mundo em que a gente vê as pessoas brigando por qualquer coisa. Em um mundo em que se mata por qualquer coisa. Em um mundo em que se briga. Se xinga. Se mata. A vida foi perdendo sentido. A vida foi perdendo valor. Eu e você. Precisamos ser. Esses promotores da paz. Porque a paz tem o nome. Jesus. Por nós mesmos. Não. Mais por ele. Que você seja o promotor da paz. Na sua casa. Na sua família. No seu trabalho. Aonde quer que você esteja. E eu profetizo sobre a sua vida. Levante o seu braço direito. Eu quero liberar esta profecia sobre a sua vida. Aonde você. Tocar a planta dos seus pés. Aonde você chegar. Aonde você entrar. Aonde você estiver. A paz do Senhor vai estar com você. Eu profetizo sobre a sua vida. Que a partir de hoje. As pessoas começarão a sentir algo diferente em você. E elas vão te perguntar o que está acontecendo. E você vai falar. Eu estou apenas. Em paz. Mesmo que talvez por dentro. Você esteja bagaço. Mesmo que por dentro. Talvez você esteja quebrado. Fadigado. Humilhado. Murmurado. Rejeitado. Todo estrupiado. Mas você estará. Em paz. E aonde você chegar. A paz do Senhor. Estará. Com. Você. Amém. Se você acredita nisso. Dá uma salva de palmas para Jesus. E um glória a Deus. Maravilhoso. Fica de pé. Fica de pé.